Trepei no beat, foi gabombai, vai que nessa é um lit bonsai Faixa preta pega esse bongai, tá? No topo é tão facim Mas se você não tiver tão bongai Batalha de freestyle Lança a vibe, lança a vibe Levanta a mão pra cima, essa é minha gang da maiae DJ AD Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver E o que vai escolher? Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as minis, quem te está ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as minis, quem te está ladrão Ó, 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 assim ó Aí Sabe que eu faço freestyle Pode ser 50 bpm nessa que eu fiz Só que o teu freestyle não é evoluir Nem se você fosse o Kevin ou o Chris Ei, mano, cê não vai pegar Sabe que essa é a situação Só que o que eu faço aqui é rima E tudo que eu falo é do meu coração Bota o fé mano, sabe que eu tenho dom Eu não sou Kevin ou o Chris Tô evoluindo, cê é Pokémon E tu pega, avisou meu parceiro Cê sabe que eu vou te falar De um bagulho é louco função Você sabe se bater de frente, você valeu Na moral, que cara esquisito Barba amarela é o tigre lá do Cheetos Então, você tá ligado, tá entrando Vai, vendo que agora eu vou rimando E não me acanho Digue lá do Cheetos, meu mano Que é sem essência Você com esse olho torto Chame do deficiência Yoga, fascista ali, falou Deixa agora, deixa eu te falar Na verdade é BPM Que o Yoga é Deus É bom pra matar Pode ter certeza, mano Isso é esquisito Sei que quer falar do meu parceiro Pensando que ele é bonito Mas, só deixa eu falar Aqui nessa situação Porque na verdade Sua cravícula vai parar longe do chão Eu sou Chitos Sou no seu caminho Se é que eu sou Chitos Você quer botar a boca no meu salgadinho Vem pra pegar, avisou meu parceiro Sabe o que eu vou te falar É salgadinho, porra Sabe o que eu vim pra gastar Demorou, demorou Mano, faz ideia Sua rimar foi brega Só não falo o que você é Porque é contra as regras Então, cê tá ligado no improvisado Não vão gastar esse cara pra não ser limino E daí se ele for gay Agora deixa eu te dizer Tipo o Leocrate que é deputado Ela fez mesma coisa que você E aí família, barulho pra essa batalha Ei, não acabou não, faltou a rima Faltou a rima Se é homofobia Bora passa a visão Porque isso aqui é freestyle Batalha de rua Tem que ter coração É papo de homofobia Então bora agora Fazer impriminação Falar que eu não sou bonito Branco do olho verde Também não é bonito Você só é padrão Agora sim Marulho pra essa batalha familiar Marulho pra essa batalha familiar E aí, quero mandar um papo reto pra vocês aqui Tá ligado? A regra não vale só pros MCs mano Vale pra batalha também Cê não é maldade? Cês tão ligado? Eu acho que dá pra entender o que eu tô falando aqui Sem mais delongas Por ordem de quem começou? Barulhos para quem gostou Barulhos para quem gostou nas imãs de saio e brinquedo Barulhos para quem gostou nas imãs de Deus e yoga Saio e brinquedo Deus e yoga Deus e yoga Deus e yoga 1x0 Direito de MC MC pediu mão E aí, família? Levante a sua mão Prontos e o cotô Com aquele dedinho do pé Para quem gostou nas imãs de saio e brinquedo E aí, família? Pronto? Dá uma baixadinha Levante a sua mão pra trazer o cotô com o dedinho do pé Para quem gostou nas imãs de Deus e yoga Visível? Pronto? Deus e yoga Um azar e tudo que vai? Volta! Vocês querem o quê? Que MC que não seja cuzão Levanta a mão geral, geral, geral Levanta a mão, levanta a mão 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 E aí Posso puxar? Posso puxar? Puxar, tocar, tocar E aí 대� Tum Vão pra cima caralho! Faz a por! Olha o flash Bata-se cara no track Bata se cara no track De novo vem Faz a por! Olha o flash Bata se cara no track Bata se cara no track Ei, ele tá louco, ia falar o que o teu zé Sinceramente esse cara é muito retardado Cê ia falar o que? Quem falar que ele é viado Eu acho engraçado, é racista, variado Então, sinceramente, não, cê tem que abaixar a bola Porque isso aqui é maldento, hip hop Cê quer esvaziado, cê quer contar piada Sai da batalha e vai com rolês e de shopping Sabe que eu faço meu pistai, sabe o que eu vou fazer Ou essa aqui é a minha conduta Só que quem foi homofóbico foi o seu parceiro Aqui é a batalha contra ele, não contra a sua dupla Ei, mano, só pra você entender Nessa eu fiz agora que eu tô falando louco Na verdade também acho engraçado, é racista, variado Mas acho mais engraçado, é pegando fogo Eu não fui não, você sabe, mano, que agora eu sou pura resistência Esses caras que falam que gasta viado Chega e é o primeiro que fala que rap é resistência Mas é não, fi, só pega a visão Você fala muito, mas não fala nada, cê é puxão Veja o que você fala, filho Porque se você fala merda, sabe que acaba com fogo no chão Ele falou que esse cara acha engraçado, é trabalhado Sabe o que eu acho engraçado Seu cabelo feio, eu sei disfarçado Trudão, olha o que cê fez Tá ligado, mano, que agora o seu reto não é de ego Com certeza, mano, o cara que fez sua porra No seu cabelo, ele devia estar sempre Desculpa, se eu não disfarcei meu cabelo Então se eu me dar dinheiro, meu parceiro ia abaixar sua prepotência Vou disfarcer o cabelo, vou deixar ele crescer Você é preto, mano, vai fundo, é resistência Ei, marginalizou Sinceramente, mano, cê tá ligado que ele é Calma, calma, calma que tem um Calma, calma que tem um Calma, calma, calma que tem um Eu mando na palinha, que esse cara tá ligado que ele ia mandar Ele falou, meu mano, que ele odeia racista E tem amigo preto, olha só, amigo é Ei, ei, ei Mano, sabe que nesse freestyle cê sabe que nessa certeza que eu sou bem mais ligeiro Você tá falando de resistência, cê só ouviu falar de resistência quando queimam seu chuveiro Ei, mano, cê tá ligado que eu vou fazendo agora É, agora é roubado, é, você fala resistência, resistência porque é um MC que tá ligado, tá ligado Você tem o olho azul, mas pega a visão parceiro O bagulho é louco, sabe o que eu vou te falar É porque no rap me chamaram de Chimaia Batei esse idiota, azul na cor do mar Então, cê vejo o que cê disse, cê só pega a visão Porque pra mim você é só fusão, essa menor Cê não ganha de mim não Você sabe, mano, que o bagulho é louco, a minha só improvisação É, quer falar de Chimaia Tá ligado, meu mano, não usufruiu Tinha um cabeleireiro que ia deixar só a barba perfeita Só que ela partiu Então, vou cê tá ligado Faço meu style que agora nessa fita eu te mato Nem adianta, os deus já perdeu Pode ter certeza que sua rima não é fato Pô, 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 barulho pra essa batalha, família E aí, e aí, e aí, e aí, sem mais delongas Por onde já começou, barulhos para quem gostou das imagens Deus e Yaga Barulhos para quem gostou das imagens de brinquedo e saio E aí, Deus e Yaga pra próxima fase Barulhos para saio, brinquedo, familiar, muito barulhos Barulhos para quem gostou